Você prepara, mas não dispara Você repara, mas não me encara Se acha cara, mas não me encara Tô cheio de maldade, mas não me encara Você já tá querendo e eu também Mas eu cheio de story, de porém Viro covarde, tô com vontade Mas você tá demorando, mãe tem me cara Se você não vem, eu vou botar pressão Não vou te esperar, tô cheia de opção Eu não sou mulher de aturar Você não me encara Se prepara que eu vou jogar bem na sua cara Cheguei, tô preparada pra atacar Quando o grave bater eu vou quicar Na sua cara vou jogar Eu tô linda, livre, leve, solta Doida pra beijar na boca Linda, livre, leve, solta Doida pra beijar na boca Linda, livre, leve, solta Doida pra beijar na boca Linda, livre, leve, solta Que eu vou jogar bem na sua cara Matar Mas... Fala, tira Hey, hey Hey, hey Hey, hey Hey, hey